Menos de duas semanas para a corrida que movimenta Rio Preto e mais de 50 cidades da região. Esse ano, mais uma vez, a corrida da Band Paulista superou o número de inscritos. A gente nota que as pessoas agora estão saindo mais às ruas, estão mais confiantes, a doença mais controlada. Então a nossa expectativa é de casa cheia, de inscrições praticamente esgotadas. O Plaza Avenida Shopping será o ponto de partida dos atletas, que já se organizou para que os participantes ganhem tempo. Sim, o shopping vai estar de portas abertas, o estacionamento aqui já separado, a equipe operacional toda aqui pronta para receber os atletas, os familiares. E vamos fazer desse evento um grande evento aqui em Rio Preto. A participação é livre, porém menores de idade devem preencher um formulário assinado pelos pais ou responsável. Já a entrega dos kits da Corrida da Band Paulista acontece no sábado. Para quem ainda não se inscreveu, corra lá que talvez ainda dá tempo. Lembrando que todo mundo ganha um kit, com a camiseta, alusivo ao evento, a medalha, como eu disse aqui. Depois que o pessoal já chegar aqui, já está confraternizado e tudo mais, sai a relação com os principais atletas, onde se esforçaram mais nos 5 e nos 10 quilômetros. E a gente faz apoteose com a grande festa, cada um recebendo seu troféu, levando para casa. E a gente faz apoteose com a grande festa, cada um recebendo seu troféu, levando para casa.